Música Chamar o Ferreira pra gente bater esse papo bacana Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia Thaís e bom dia a todo mundo, quanto tempo né? Verdade, um mês né? Um mês aí de folguinha, com certeza Muito justo Vamos então começar falando do Remo? Você que manda Ó, Remo voltou ontem a Belém depois da sexta derrota em 14 jogos da Série C desse ano E esse retorno à capital paraense teve o elenco indo por uma saída alternativa do aeroporto e em silêncio Em mais um dia de idas e vindas no aeroporto internacional de Belém O solitário Leandro Carvalho aguardava o transporte após o desembarque Ele tinha acabado de chegar com o Remo de Fortaleza Não estava autorizado a dar entrevista No local, nenhum torcedor apareceu Movimento tranquilo E mesmo assim, o clube preferiu que os jogadores desembarcassem na pista do aeroporto O ônibus saiu pela lateral Mesmo sem protesto algum, a situação do Remo tá feia Rapaz, ali eu não sei se é falta de tutu, de dinheiro É, só pode ser, porque o Remo não tava na frente do Paissão Du Agora olha aí a situação Já era pro clube do Remo, não tem mais jeito Manda dar pro Netão, que talvez o Netão dá gente Chegou um novo técnico, aí também não tá dando jeito? Ah, não conhece todo mundo Tem que ser o cara que tá lá dentro, conhece o Stubb 20 Já tem jogador que pode atravessar pra titular Agora ele vem com o treinador que não conhece o plantel Faltando cinco partidas, não tem jeito não Em Fortaleza, Gerson Guzmão comandou o Remo pela terceira vez Fora do G8, o grupo das equipes que avançam de fase O Leão buscava vitória depois de quatro partidas Mas não aconteceu Em mais um jogo com falha incomum do goleiro Vinícius Derrota por 3 a 1 Com outros setores do time também deixando muito a desejar Principalmente na marcação O time amarga o jejum de cinco partidas sem vencer Após o jogo, o técnico foi contundente na entrevista Algumas cobranças já fizemos no vestiário Que a gente precisa mudar, principalmente a atitude Não podemos aceitar algumas coisas que a gente tá percebendo aí dentro do campo Falta de combatividade Alguns jogadores não dedicados 100% E aí a gente vai poder, já cobrou isso e vai cobrar mais Eu não acreditava que o Remo ia perder pra esse time, nunca Inclusive um colega meu que trabalha comigo Eu disse, rapaz, o Remo não vai perder pra esse time É você, cara, não aditucecar porque o Remo vai ganhar esse time, cara O outro meteu de 6 a 0 no time, né Passando um meteu de 6 também E os caras vão e pedem Foi uma decepção pro pessoal do Remo aí, né Uma decepção muito grande Nesta reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro O jejum de vitórias do Remo vai só atrapalhando a vida do time Em busca de uma vaga Depois do desembarque aqui pela lateral do aeroporto de Belém O time azulino vai ter que colocar a casa em ordem durante a semana Afinal, já entra em campo domingo contra o ABC no Baenão Encarando sempre com esperança, né? De dias melhores, né? Leão é sempre assim Uma hora o bicho vai virar Jogar com raça, com raça, né? O Remo ainda chega lá Porque a diferença é de dois pontos pra subir e quatro pra cair, né? Então é eles jogarem que eles vão pra cima Tem que jogar igual o Paissandu, com raça, com vontade, entendeu? O que ninguém pode negar é que esse time do Remo tem potencial Pra uma digna campanha, pra conquistar o acesso O que tá flagrante é que esse time não tá comprometido O jogo contra o Atlético Cearense deixou isso muito claro Levou o técnico Gerson Guzmão a dar uma declaração Que não é comum vindo de um técnico que é o líder Que precisa ter o comando, mas também precisa ter o grupo na mão Ter a harmonia Ele chutou o balde Quando ele disse que jogadores não estão Alguns jogadores não estão dando a combatividade necessária Que não estão se mostrando suficientemente compromissados com a causa do clube É porque ele tá entendendo que tem que ter uma atitude firme E ele tá chamando a diretoria a ter uma atitude mais firme ainda Então, traduzindo em outras palavras aqui O ambiente do Remo azedou Está muito tenso E exige do alto comando do Remo Primeiro a leitura perfeita do que tá acontecendo As informações bem apuradas do que tá acontecendo É claro que pro torcedor O que valeria agora era a notícia Ah, tantos jogadores foram punidos Foram afastados Isso e aquilo O Remo também tem que ter prudência Pra não ter complicações trabalhistas Tem que saber o que fazer Tem que saber como fazer Mas tem que fazer Tem que ter uma atitude que dê uma chacoalhada Nesse elenco do clube do Remo E o técnico também sinalizou Depois do jogo de Fortaleza Que ele vai mexer no time Ao detectar que há jogadores Que não estão se empenhando o suficiente E nada justifica Porque o Remo tem Se não o elenco mais caro da Série C Um dos mais caros E tá cumprindo o compromisso com os atletas Então não pode ser admitido Que o time do Remo Tenha sido tão apático como foi Domingo diante do Atlético Cearense E o jogo mostrou o seguinte O Atlético respeitando o Remo Respeitando E foi se soltando À medida que foi percebendo Que o time do Remo Não estava ali pra competir Aí o Atlético Cearense foi crescendo O Remo fez um golzinho Passou a impressão de que iria reagir O tempo todo passou a impressão Que iria reagir No começo passou a ideia De que decidiria o jogo A hora que quisesse Como quisesse Deu no que deu Uma derrota Que foi vexatória E extremamente danosa Porque os outros resultados Da concorrência Ajudaram o Remo Se ele ganha do Atlético Cearense Hoje ele estaria Na zona de classificação Perdeu Está na 13ª posição A rodada foi fechada Ontem à noite Com ABC e Manaus O placar foi 0x0 O Manaus Que é um concorrente direto Do Remo Se distanciou um pouco mais Está dentro Da zona de classificação O Remo está Apenas dois pontos Abaixo Do ideal Que é o G8 Mas Taís O Remo está Apenas quatro pontos Acima Da zona do rebaixamento E tudo que a gente Ouve e lê De torcedores do Remo É apreensão pura Afinal de contas A distância Para a zona do rebaixamento É muito baixa Para um time Que foi Apático A palavra que eu estou encontrando É essa Poderia usar outra aqui Mas vou ficar com essa Que foi apático Aparentemente Descompromissado No jogo de Fortaleza Contra o Atlético Cearense Domingo O Remo joga contra o ABC Em Belém Baenão E aí nós vamos ter O reflexo Dessa semana De tanta cobrança Nós vamos ver Se esse time Tem alguma coisa Para dar Nesse jogo Contra o ABC Depois de tanta cobrança Se vai ser um time Aguerrido Buscando o resultado Mesmo que não consiga Mas que seja valente E mostre compromisso Ou se o que o técnico Fez de chutar o balde Os jogadores também Estão dispostos a fazer Pois é Aí vai complicar mais ainda Se já foi constatado Que o problema todo É falta de esforço Dos próprios jogadores Se chutar o balde De uma vez Só o que vai acontecer Será que durante Até esse próximo jogo Será que não vai ocorrer Nenhum tipo de conversa Com esses jogadores Para ver se esse cenário Se existe A possibilidade De esse cenário mudar Vamos pontuar Que o técnico Falou de alguns E de fato Não são todos O mínimo que se espera É que esses alguns Sejam sacados do time E que o Remo Busque Priorize agora Esse compromisso Esse aguerrimento Essa bravura Para que o Remo Seja competitivo Diante do ABC Como não foi Diante do Atlético Cearense Na estreia do técnico Gerson Guzmão Ou pelo menos No primeiro jogo Da era dele Porque ele não estava À beira do campo Quem comandou ali À beira do campo Foi o auxiliar No jogo contra o Figueirense O Remo mostrou progresso Diante do País Sandu Teve o impacto De uma vitória Que estava na mão Que escapou Pela falha do Vinícius Mas ainda era Um desempenho aceitável A questão foi o jogo Contra o Atlético Cearense Foi aí Que causou Que o Remo causou Esse pavor Respondendo a tua pergunta Sem dúvida É caso De cobrança veemente Não é uma conversa qualquer É de cobrança veemente De atitude firme Até pra se entender Do porquê Que está ocorrendo tudo isso Eu ia fazer a pergunta Mas você acabou respondendo Não existe Atraso de salário Pelo contrário Porque geralmente Perdi a vontade Estou desanimado O salário está atrasado Geralmente é essa desculpa Normalmente Quando É de cobrança veemente